Música Olá, seja bem-vindo! Estamos começando mais um Fevale no Ar. Hoje você confere. Fevale firma parceria com o espaço de trabalho Blend Coworking. Alunos do curso de Enfermagem participam de aula inaugural e ainda veja como foi o 5º Encontro Nacional de Língua e Literatura, o Enale. Fique conosco. O Fevale no Ar começa agora. Música A Universidade Fevale agora tem parceria com o escritório de trabalho compartilhado. A Blend Coworking oferece 10% de desconto para graduados e acadêmicos em qualquer serviço da empresa, no local onde profissionais autônomos trabalham juntos, mas de maneira independente, compartilhando espaços, recursos, ferramentas, ideias e experiências. Estações de trabalho, salas de reunião, copa, espaço para eventos e tudo o que é necessário para o funcionamento de uma empresa. Relação profissional e pessoal, redução de custos, um ambiente de trabalho muito mais bacana, mais vivo, mais descontraído, mais oxigenado. E muita gente legal, bastante gente legal trabalhando juntos. Vendo o desenvolvimento disso no mundo todo, imaginei que era hora de ter isso na cidade. Então a gente não pensou duas vezes, estabelecemos espaço aqui, esse conceito de colaboração. O termo nasceu no final dos anos 90 e como na maioria dos co-working existentes hoje, a iniciativa foi pela busca de um local de trabalho alternativo e ao mesmo tempo barato. A Blend Coworking, que nasceu em 2012, oferece aqui toda a estrutura necessária para os empresários. Não tem como ter colaboração sem ter essa conexão, sem paredes. Então uma das premissas do co-working é a coisa aberta. Então também não existem paredes aqui. O espaço é aberto para que todo mundo consiga interagir e ter uma relação bem direta. O ambiente é livre, é de acesso a todos. Não importa a área de trabalho que nós temos desde, biólogos, jornalistas, consultora, corretora de imóveis, uma infinidade de profissionais. Então a gente não faz seleção, não faz excepção de profissionais. Todos são muito bem-vindos, não importa o campo de atuação ou a idade. Guilherme trabalhava em regime home office, ou seja, precisava ter disciplina para realizar seu trabalho em casa, o que segundo ele não possibilitava interação. Teve um dia que eu me dei conta que eu não abria a boca. Eu estava trabalhando o dia inteiro e não abria a boca. Daí a gente foi atrás de alguma solução viável para a gente. O co-working, a Blend, principalmente, está se encaixando muito bem no nosso modelo, porque a gente vem uns dias para a Blend, às vezes trabalha de casa, às vezes trabalha, vai no cliente. Então o regime de horas dele é extremamente viável para a gente. Os espaços interativos e dinâmicos, aliados à diversidade de profissionais que estão inseridos no escritório, reinventam o conceito de trabalho coletivo e colaboram para o crescimento de cada empresa. Essa troca de informações está bem legal, troca de clientes, troca de experiências. Então a expertise de um é no design, no nosso desenvolvimento, a Kelly é contato com o cliente. Então isso está sendo excelente para a gente. A gente quer divulgar muito os negócios que estão aqui dentro. Que os negócios aqui sejam fortalecidos, sejam bastante conhecidos pela comunidade de Novo Hamburgo e região. Então a gente acabou de desenvolver essa revista aqui, que é o Radar Blend, de conteúdo 100% interno, feito pelos co-workers, desde a diagramação, design e pautas, para que esses profissionais, esses negócios que estão incubados aqui, sejam mais conhecidos pela comunidade. Na última semana, aconteceu a aula inaugural do curso de enfermagem da FEVALI. O evento aconteceu no Salão de Atos do Campus 2 da FEVALI. Os acadêmicos puderam acompanhar a palestra de Kleber Verona, que é graduado em enfermagem pela FEVALI e coordena a Força Nacional do SUS no Grupo Hospitalar Conceição. Kleber apresentou aos acadêmicos do curso de enfermagem a atuação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, composta por profissionais especializados no atendimento a vítimas de desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico. Entre os dias 26 e 28 de agosto, aconteceu o 5º Enale, Encontro Nacional de Língua e Literatura. Tradicional na Universidade FEVALI, o tema deste ano foi a representação da literatura e cultura no espaço urbano. Confira a abertura e as atividades do evento. O frio não espantou os participantes do 5º Enale. A abertura aconteceu no dia 26 de agosto, no Salão de Atos do Campus 2, com a apresentação do Coral da FEVALI e uma palestra realizada pela professora Regina Dalcastane. Ela tratou da questão da representação da literatura em relação às personagens. Então, a partir dos estudos que ela fez, ela demonstrou que classes menos favorecidas não são representadas na literatura brasileira. E ele se realiza a cada dois anos. Portanto, há 10 anos, a FEVALI oferece esse encontro para professores, pesquisadores e alunos com interesse na área de letras, também na área de história, da antropologia, porque neste ano ele tem uma natureza interdisciplinar. Eventos como esse são muito importantes na nossa formação como mestres, né? E porque a gente, a partir desse momento, vai ter que prospectar novas formas de ensino para os alunos, fazer com que eles aprendam de uma forma diversificada. Uma das principais atrações do evento são os minicursos. A edição desse ano conta com 12 e a variedade dos temas vem chamando a atenção. É assim que se tem que pensar hoje, né? Não com um foco específico, mas abrindo para essas possibilidades de interface interdisciplinares, com áreas diferenciadas, pensando talvez temas transversais. Então, eu acho que é maravilhoso. Esse minicurso, ele pretende discutir as experiências de educação no campo socioeducativo. Isto é, a gente quer conversar um pouquinho sobre as práticas de educação que acontecem fora da escola. Além dos minicursos e das palestras, o evento promoveu duas mesas redondas. E veja a seguir, bibliotecas dos campos 1 e 2 recebem bolsas do projeto Moda em Produção. E veja como foi a primeira edição do Congresso de Bioanálises da FEVALI. Nós já voltamos. E veja como foi a primeira edição do Congresso de Bioanálises da FEVALI. E veja como foi a primeira edição do Congresso de Bioanálises da FEVALI. E veja como foi a primeira edição do Congresso de Bioanálises da FEVALI. E veja como foi a primeira edição do Congresso de Bioanálises da FEVALI. E veja como foi a primeira edição do Congresso de Bioanálises da FEVALI. Obrigado.